Bom Diorno! Bom Dia! Pessoal, e no vídeo de hoje a gente vai ensinar pra vocês uma receita típica aqui da região de Molise, que é o Talholine à la Campobasso. Então anota os ingredientes... E bora lá pra receita! Talholine, Salsinha, Cebola, Pimenta, Parmesão ralado, Presunto cru, Azeite, E sal! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, aqui tá tudo ótimo! Eu já tô pronta aqui pra gente poder começar a cozinhar, então bora lá que a receita de hoje é muito fácil! O primeiro passo é a gente vai pegar a cebola, cortar na metade e tirar as cascas. Em seguida é só cortar a cebola em fatias finas, como eu tô fazendo aqui. Eu terminei de cortar a cebola, vou colocá-la aqui no potinho e deixar reservada. E vamos continuar a receita com o presunto cru. E é muito fácil agora pessoal, é só cortar esse presunto em fatias, assim como eu tô fazendo. E esse presunto, ele é feito aqui na região de Molise. E quando vocês vierem pra região de Molise, não deixem de experimentar os presuntos que eles fazem aqui, que são presuntos muito gostosos. Acabei de cortar o presunto aqui, vou deixá-lo reservado e vamos seguir picando a salsinha. Vou tirar os talos dela, fazer um rolinho assim, e agora é só picar ela. Terminei de cortar a salsinha aqui, vou colocá-la no potinho e deixar reservado aqui do lado. E por último eu vou pegar as pimentas e vou tirar a semente da pimenta, porque aqui em casa a gente não gosta de comida muito apimentada. Então a gente tira as sementes, que é a parte que tem mais picância. Vou usar duas pimentas aqui hoje, é uma receita que tem uma picância bem acentuada. Mas se você gosta de uma comida muito, muito picante, vocês colocam mais. Se você gosta de menos picância na comida, você coloca menos. E agora a gente pega aqui e corta em tirinhas também, dessa forma. Com tudo pronto, a gente já pode começar a cozinhar. Para isso a gente vai precisar de uma panela grande como a minha, e vou colocar uma boa quantidade de azeite. Mais ou menos uma colher de sopa cheia para cada pessoa, ou então até cobrir todo o fundo da panela. Próximo passo é refogar a cebola, coloca toda a cebola, e a pimenta. E a gente refoga aqui por uns 2 a 5 minutos, até a cebola começar a ficar completamente transparente. Olha só como estão ficando as cebolas, pessoal. O cheiro aqui está maravilhoso, é um dos meus cheiros favoritos, o cheirinho do refogado da cebola, do alho, assim. É realmente muito, muito gostoso. Agora é hora de colocar as fatias de presunto, e vamos fritar elas por mais ou menos 3 minutos. Ou então, até elas começarem a ficar bem douradinhas. Pessoal, a nossa misturinha, nosso molhinho já está pronto aqui, eu vou desligar o fogo. Vejam como fica uma cor bem bonita, e o odor, o perfume que está aqui, é indescritível. Só fazendo na casa de vocês, para vocês sentirem também. Agora eu vou deixar reservado, e vamos para a próxima etapa da receita. Ah, pessoal, muito importante. Antes de colocar a massa para cozinhar, você tem que colocar o sal na água. A água já está fervendo, é a hora ideal de colocar o macarrão. Aqui eu estou usando o talholine, uma massa fresca. Então vai ser bem rapidinho, pessoal. 2 minutinhos e ela já vai estar pronta. Assim que a massa ficar pronta, a gente tira ela com uma escumadeira, e coloca direto na panela com o molho. Como vocês já sabem, é importante colocar um pouquinho da água do cozimento do macarrão, porque ela é rica em amíbia, e ela vai formar um creme muito mais gostoso, e vai aderir melhor na massa. Agora, com uma pinça, é importante a gente mexer bem, para o macarrão finalizar o cozimento dele, e ficar tudo bem integrado. A gente quer um molho bem integrado na massa. Agora eu vou colocar um pouquinho de queijo parmesão, a salsinha picada, e misturar isso tudo muito bem. E agora que está pronto, é só servir, pessoal. Muito simples. Vou pegar com uma escumadeira mesmo, trazer para o prato. Coloco uma porção generosa, porque é muito boa essa massa, hein? Vou pegar um pouquinho das tirinhas do presunto, para colocar aqui em cima, enfeitar um pouquinho. E finalizar com um pouquinho de queijo ralado. E é isso, pessoal. Agora a gente vai para a melhor hora do vídeo, que é experimentar. Bora lá, que está uma delícia esse prato. E olha só que delícia esse prato, pessoal. Bom, agora vamos comer. Estou morrendo de fome aqui, o cheiro está ótimo. Melhor parte do vídeo. Vamos lá. Nossa. Hum. É muito, muito bom. É inacreditável que uma receita tão rapidinha, tem um sabor tão incrível assim, né? É um sabor bem marcante, né? Você consegue sentir todos os ingredientes que estão no prato. E uma curiosidade desse prato, né? Que ele, digamos assim, ele marcou nossa vida aqui em Molise. Sim. Porque eu me lembro, uma das primeiras vezes que a gente foi almoçar em Campo Baço juntos, a gente falou, pô, vamos procurar um restaurante para conhecer, né? Um restaurante novo. E a gente não estava achando nenhum lugar aberto, né? Eu lembro que era um domingo, eu acho. Exato, umas duas horas da tarde. Já era um pouquinho tarde, não tinha nenhum lugar aberto. E daí a gente achou uma portinha assim, e uma senhora veio atender. A gente falou, não, vou preparar uma mesa para vocês. E aqui em Molise é muito comum, em alguns restaurantes, eles terem um menu do dia. E não um menu físico, fixo, né? Desculpa. Então, assim, quando a gente foi pedir, ela falou, ó, a gente só tem essa massa aqui, que é típica de Campo Baço, que chama talholina e ela é Campo Baço. A gente falou, ó, vamos experimentar, estamos aqui em Campo Baço. E nesse dia também, ela falou o nome em dialeto, né? Então, a gente não entendeu muito bem. Ela falou assim, não tem menu, pessoal. Exato. Realmente não tem o menu fixo, assim. É o do dia, né? O que tem lá no dia. Aí a gente falou, então, traz um desse para a gente. Traz dois, né? E foi uma surpresa maravilhosa isso, né? Então, isso é uma dica que eu quero dar para vocês, que quando vocês estiverem viajando, tenta, às vezes, se perder um pouco também, para você conhecer lugares novos, que você pode ter surpresas muito boas, que realmente vão marcar a sua viagem e a sua vida, né? E uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês aqui, esses aspargos, que o nosso amigo trouxe para a gente, da horta dele. Então, quem quiser também uma receita com aspargos, a gente ensinou aqui no canal, uma receita deliciosa. Olha o tamanho desse, ele é gigante, pessoal. Nossa, é muito grande. A gente ensinou para vocês uma receita deliciosa com aspargos, que vocês conseguem fazer facilmente aí na casa de vocês. Então, é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, não esquece, deixa o seu like, comenta aqui embaixo o que você achou, comenta com a hashtag taliolinealacampobasso. Vocês vão ver no título aí que a gente vai responder todo mundo que comentar com essa hashtag. E é isso, se você é novo aqui no canal, não se esquece. Se inscreve no canal, que é muito importante para a gente. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Na Bona Jornata Tutti. Tchau. E quem quiser aprender a fazer essa massa fresca, também tem receita aqui no canal. O link está aqui na descrição. Bora comer. Bora lá. E vem descobrir Molise.